Oi meninas, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim pra gravar os favoritos do mês de novembro Nossa, passou muito rápido Passou muito rápido mesmo Nossa, esse ano passou extremamente rápido Então vamos começar Eu vou começar por uma parte que eu acho que eu nunca fiz Que é a parte de unha Que, ó, pra quem não sei se percebeu nos outros vídeos Mas eu tô com esse rosa e um dourado, assim Então, o esmalte que eu usei Quem quer saber, não foi um dos meus favoritos e tal Mas eu achei legal porque eu ressuscitei esse esmalte Foi esse aqui da Impala Que é o Matte Fluor Que é esse roxinho e ele é fosco Lembra que lançou aquela coleção da Impala Com os esmaltes foscos que tinha laranja Eu acho que tinha laranja Tinha o verde, o roxo, o rosa Então eu usei ele E ficou tipo uma cor bem diferente Olha só Nem parece que é ele Mas enfim E esse douradinho que eu dei Foi com esse esmalte aqui Que é um esmalte Que eu ganhei da minha amiga Quando a mãe dela foi viajar pra China E olha só, ele é muito bonitinho Então vamos para o próximo Agora voltando aos mesmos favoritos De esmalte mesmo Foi esse aqui Que é o Lavanda da Colorama E ele fortalece as unhas Isso é um ponto positivo E eu gostei porque a cor dele é muito fofinha É um roxo Tá vendo como é É muito fofinha mesmo Eu gostei bastante Outro esmalte Ó, tipo Acho que vocês já perceberam Mas eu adoro esmalte roxo e rosa E o próximo é esse rosa floral Da Colorama também Ele tem um tom Tipo, muito bonito Não é aqueles rosa Nem aguado Nem tão forte Assim Ele é bem fofinho Sabe? Bem menininha Aí vamos para as maquiagens Tá Uma coisa que eu usei Tipo, todos os dias Pra ir pra escola Foi Esse Esse Essa sombra Que eu acho que é um ponto Mas como é muito branco Pra minha pele Eu uso como sombra E fica tipo, bem delicadinho Só pra abrir o olhar mesmo Ó Ó Ó como a cor é diferente Enfim É É É um branco opaco E ele é do Japão Ó Só É pá E olha as letrinhas do Japão Se alguém quiser Conseguir ver, né Não sei se a câmera focou Mas tem umas letrinhas japonesas Enfim Próximo Eu usei Demais Tipo Bem Eu sempre uso Eu sempre falo dele Que é o Dream Mousse Da Maybelline E eu tô usando assim Pra caramba Porque como eu já falei Olha só Ele vence Em março De 2012 E pra quem não sabe Como ele é Porque ele é bem embaladinho Então nas lojas Não dá pra ver Ele é assim, tá vendo Que ele tem uns furinhos E é em mousse E tipo, olha isso Ele É bem cremosinho Olha só Não sei se você vai conseguir ver Mas é um rosa Bem bonito Ele tem uns brilhinhos Meios prateados Ó Não sei se vê Enfim Ó Eles são Acho que são disponíveis Em três cores A minha é essa 50 Aqui ó Vem E Próximo blush Eu ressuscitei também Que é o blush Da Vult Olha só A cor é A4 E ele é um rosa Bem bonito Mas não tão discreto Que o dia a dia Olha só Ele tem uns brilhinhos É Ele é bem rosa Bem pigmentado Tem uns brilhinhos Dourados Fazer um swatch Aqui pra vocês verem Olha só Como é bem pigmentado Isso eu passo de leve Deixa eu passar outra vez Ó Esse aqui ó O outro é do Da Dream Mousse É esse aqui Bem pigmentado Bem rosão E com ele Como eu aplico Eu aplico com esse aqui Lembra Não sei Pra quem acompanha o blog Eu coloquei naquele Se vira com 18 reais Que eu fui numa perfumaria Só com 18 reais Mesmo E eu comprei Eu comprei ele Né O esmalte E comprei esse Pincel aqui Que eu paguei 9 reais E é de uma marca Chama Santa Clara Acho que você encontra Nas perfumarias E drogarias E ó É tipo um dual fiber Só que não dá Pra aplicar a base Só dá pra aplicar um blush Porque ele é bem molengo E falta muita cerda Pra você conseguir Dar um acabamento de base Então eu uso com Tá vendo que tá rosa Então eu uso Esse blush aqui Tá vendo E também eu uso Com ele Mas eu aplico esse Com um outro pincel E se ficar muito rosa Muito pigmentado Eu pego e esfumo Porque É perfeito pra esfumar É blush E Outra coisa Nossa caiu o negocinho aqui Outra coisa É esse lápis De delinear os olhos Da Avon Como eu já mostrei Que é Olha só Ele é marrom Tá vendo Eu nunca tive um lápis marrom E eu gostei Tipo Você passa aqui E tipo Dá uma esfumadinha Assim Com o próprio dedo Fica bem perfeito Pro dia a dia Eu vou passar aqui Ó Pra ver no legal Ó Então ele É daquela linha Color Trend Da Avon E Na cor marrom Só diz isso Assim ó Tá vendo Cor marrom Não sei se vai focar Enfim Aí Eu usei muito Muito mesmo Todos os dias Esse batom aqui Eu fiz a resenha Ontem Lá no blog E ele é uma cor Que você Olhando assim Parece um nude Mas é um rosa Sempre faço uns Tutoriais de make Com ele E a da Vult É 5 reais Gente E a cor É a 44 Olha só Outra coisa Que eu usei Tipo Todos os dias Porque eu não gosto De rímel É o Curvex Esse não tem marca Mas muito legal Pro dia a dia E por fim O meu corretivo Queridinho Da Duda Molinos Olha só Como ele é Tipo Parece que é mais claro Mais escuro Com a minha pele Ou seja Não é Não tô na minha pele Mas fica bem bom Enfim É na cor marrom Do Duda Molinos Olha só Então meninas Espero que vocês tenham gostado São produtinhos Que vocês encontram Em farmácias E são Tipo Baratinhos Porque Eu não tenho ainda Dinheiro Sem suficiente Pra comprar MAC Make Up For Ever Enfim Eu não consigo comprar Aqueles De mais caros Então eu compro Mais o básico Mas o tempo A gente vai Conseguindo outros As maquiagens Que eu quero mesmo Então eu espero Que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham Aproveitado bastante O mês de novembro E um feliz mês de dezembro Beijo Tchau, tchau